Mais como é que é? Que ninguém te come copo com uma córdica Pôr a gente ver É que ele tá numitório É que ele tá numitório Vamo lá É que ele tá numitório É que ele é espuno Aí está um pouco Aí está numitório Aí está numitório Aí está numitório E aí está numitório Aqui tem noitório Foi a vez que teve o sujo O sujo O Matheus perdeu o calo de perrebo muito. Ah, deu! 1x0, 1x0, 1x0 para o Matheus. No Jardim, o Matheus... 1x0, 1x0 e vai recebendo pressão... E vai recebendo pressão... E vai caminhar! 5x0 para o Matheus! O Matheus está ficando! 5x0 para o Matheus! 5x0 para o Matheus! E agora, agora! 1x0 para o Matheus, O que é isso? 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 O que é isso?